Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Estamos aqui com o rap do Kratos e Atreus. Se eu não me engano, o Atreus é filho do Kratos. Eu nunca joguei esse jogo, só que a pedido de vocês, eu trouxe vários vídeos aqui sobre o Kratos. Inclusive, eu trouxe a parte 1 da história do Kratos, através de outro canal. E aí eu pude sim entender muita coisa sobre a história dele e pensa no personagem que sofreu, né? Pela história eu lembro como tudo começou, ele foi cego pelo ódio e matou toda a sua família. Até a cor dele é uma maldição. Eu tô bem ansiosa por essa música, esperei muito, inclusive. Porque a primeira que eu trouxe aqui pra vocês, Rap do Kratos, lá do canal de 7 Minutos, foi uma das músicas que eu mais curti na época. E até hoje eu escuto essa música, realmente ficou muito boa a letra, o flow, tudo. Eu amo essa música, então tô aguardando muito. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse react. Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixa aqui abaixo também a sua recomendação para os próximos vídeos. E é isso, vamos para o react. Sabe o que eu acho? Que devia ter um show dos 7 Minutos numa cidadezinha bem pertinho de você. Ah, eu queria muito. É o primeiro link na descrição. Por favor, vem pra cá. Violãozinho. Será que vai ser triste essa música? Garoto, você ainda não está pronto. Guerra não é brincadeira. Você não pode perder o controle de novo. Tensões não importam suas consequências. Imagens antigas não contam uma história completa. E duvidando a fraqueza que não podemos ter. Um Deus, um gigante com a tessinha. Não sei nada sobre esse menino aí. Escolha quem você vai ser. Passou eu não lembro. Diga pra matar. Só faço por meu filho e por mais ninguém. Após o passado deixar. Jurei que nunca mais seria o monstro de alguém. Acalme sua mente. E o controle tome. Aja como o homem. Sem desculpas. Só melhore. Todas as respostas devem me compreço. Desconfie de atalhos pro conhecimento. Encorajando o menino, né? Nossa, olha a voz dele que é bem mudada, né? É o Pedro Alves. Eu não sei por que eu pensei no Gabriel Rodrigues. Combina muito com a voz dele. Pra uma criança. Essas vozes, esse fundo. Muito bom. Nossa, gostei desse vibratozinho no final. É. Olha. Eu sei que isso daí é referência a uma música, né? Eu não escutei essa música, mas essa partezinha... Viralizou em outra rita social. Aí eu escutei. Nossa, essa parte tá muito boa. Mais vizinha diferente, né? Porque nós somos deuses. Entre a luz e as trevas tantas vezes. Porque nós somos deuses. Nossa, amei essa vibe. Que vibezinha diferenciada. Eu não tava esperando uma vibe assim, meio acústica. Tava esperando algo mais agressivo. Mas eu amei esse estilo. Mas eu amei esse estilo, sério mesmo. Acho que essa daí vai entrar pro top 3 das melhores desse drop. Até agora, né? Porque vai sair o segundo pack ainda. Então eu não posso decidir nada agora. Eu gostei muito. Que no início, o Kratos tava meio que encorajando o filho dele, né? Falando algumas coisas. Algumas decisões que ele teria que tomar. Na verdade, foi tipo uma conversa entre eles dois, né? E sim, peguei a referência de uma música. Que já tem no canal de 7 minutos. Que inclusive, eu não trouxe aqui pra vocês o react. Eu não ouvi essa música. Mas esse trechozinho que ele colocou na música, gente. Eu já falei que viralizou em alguma rede social que eu vi, né? Alguém compartilhou e aí eu vi essa parte aí e amei. Mas eu não trouxe essa música pra vocês. Se vocês quiserem, já aproveita e deixa um comentário. Que eu posso trazer num outro react. Achei que a voz de Pedro Alves combinou super. A voz dele é mais suave. Ficou muito bom. Amei as vozes de fundo que o LucasRT usou no refrão. E o refrão com certeza ficou na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse react. Se vocês gostaram, não se esquece. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E deixa aqui abaixo a sua recomendação para os próximos vídeos. E é isso. Vou ficando por aqui. Tchau! E nós somos deuses Entre a luz e as trevas E nós somos deuses